Não, não, onde a vida fez eu parar, cara? Mas será que a motora está aqui? Mas, mas, que nada? Rapaziada, olha onde nós paramos, no meio da pista. Quero ver como eu vou pegar aquele bico ali, ó. E aí, rapaziada, é isso aí, rapaziada. Confirmou, isso é jogo do real. Olhinha, já velhinha. Fica caído na pista, meu rapaziada. Segura aí, forte, segura forte. É. Nossa. Não é nóis esse lugarzinho. Já não tem trem aqui, rapaziada. Esse aqui é um lago? Vai, caiu bem na pista. Ó, pá, nóis. Tropa, já joguei a Hidonésia aqui, certo? Corro meu jeito facinho de enrolar aqui, meus parceiros, ó. Ó, dá atenção. Ixi, deu bolete. Tamo aqui na live, certo? E o pipa que eu vou empinar, rapaziada? É o pipa do resgate, vocês sabem. A Julia viu esse pipa aqui caído lá na pista, certo? Aí eu fui resgatar. Então é ele que eu vou empinar, certo, tropa? Vou enrolar um pouco de Hidonésia. Tinha uns pipa aqui no alto dos moleque ali de baixo, mas já tiraram do alto, mano. Mas é ele que eu vou empinar, demorou? Vou enrolar a linha aqui rapidão. Porque o Petro tomou lotado hoje, ó. Tomou não, ele tomou relo e os caras comem linha dele, ó, os pipa subindo lá, tropa. Ele tomou relo. Eu tinha enrolado bastante Hidonésia aqui. Mas aí como ele tomou relo, os caras comem linha, rapaziada. Estourou bem na naiva, tá ligado? Então, vou enrolar a Hidonésia aqui e vou empinar esse peixinho do Real Madrid, firmeza? Vamos de marcha, vamos ver se os caras vão subir ainda. E é isso, acompanha o vídeo, demorou? Se inscreve aqui no canal. Agora eu tô rumo 800 mil, rapaziada. Falta 70 mil pessoas pra chegar em 800k. E vamos buscar, firmeza? Depois dos 800 é rumo 1 milhão, rapaziada. Vai faltar menos ainda pro 1 milhão. Então, assim que nós bater 1 milhão, vou preparar alguma coisa mil grau pra gente. Sei lá, uma festa, alguma caminhada eu vou pensar ainda. Porque tá bem perto. Então, se tá bem perto, já já vai chegar, firmeza? Rapaziada, acabou a Hidonésia, mano. Finalzinho do bagulho acabou. Eu nem sabia que ela ia acabar, mano. Deu só isso, certo? Mas, rapaziada, pelo que eu tô vendo, mano, vai ser igual o dia que eu e a Julinha tava aqui na laje e acabou o vento e ficou a noite, né? Não gravou nada, tá ligado? Na verdade, tá subindo uns dois ali, mano. Mas eu acho que não vai dar em nada. Eu tô até imaginando. Lá no morro tem um pico, ó. Um só também. Aqui não tem nada, mano. Vai escurecendo e não vai gravar nada. Ah, tá igual eu falei. Escureceu. E não deu nada de bom. E pra piorar, rapaziada. Acho que eu não amarei direito o estirante. Minha linha não quebra aqui, cai ali, trampo. Mas dá pra pegar porque a rabiola ficou ali. A Julinha tentou pegar, mas não conseguiu. Vão, tenta pegar a rabiola ali. O quê? Olha o que que tem lá. Lá, os cachorinhos. Vai, Julinha, tentando pegar a rabiola. Vai. Vai, chefe. Tá preto. Calma aí que eu vou tentar pegar. Mano, pega aqui a carretilha. Pode, chefe. Marcio. Rapaziada. Pra piorar o bagulho que caiu, onde tá os cachorros? Dá pra pegar assim, pular lá, mano. Eu acho, né? Olha o laranja lá. Rápido, ela tá aqui, rapaziada. Olha o laranja aí. E aí, laranja? Tá o laranja aqui também. E aí, laranja? Olha o laranja, rapaziada. Pera aí, laranja. Pera aí, não é pra brigar não, hein, chefe. Rapaziada, aquela ali, a Luna, esse aqui é o laranja. O apelido dele é laranja agora. Oi, doido. É o laranjinha. Amor, desligue aí, resgatei já, rapaziada. A Julinha aqui. A Julinha gosta da Luna, tá ligado, rapaziada? Eu gosto do laranja também, não morde não. O laranja é o novo. É o novo integrante. Vem, laranja, vem. Esse é o laranja, rapaziada. Ele ou ela? Sei lá. Esse é o laranja. Sei lá, é o que? Acho que é macho. Rapaziada, é o laranja e a Luna? É macho. A Luna fica brigando com o laranja, igual a Julinha fica brigando comigo. Oi, Luna. Oi, Luna. Oi, Luna. Oi, Luna. Oi, Luna. Oi, Luna. Oi, eu não posso curtir o cachorro de você, não. Oi. Luna, você é baixinha, Luna. É o marra, rapaziada. É o bichinho. Você é um bicho, você é um bicho, você é um bicho, você é um bicho. Oi, oi. Você deu feio, hein? Você deu feio, ele quer subir, amor. Ai, se eu puder, deixa eu levar, deixa eu ver a casa. Marcha. Rapaziada, resgate feito, certo? Amor. Oi. Você quer pegar um desses pra você? Quer que eu pegue ele aqui e dou pra você aí? Um dos. Rapaziada, a Luna é bem pequititica, não dá pra pegar ela. Esse aqui é o laranja, eu não vi que é grande. Ai, que alto, tropa. Quase que eu caí. Mentira. Por favor, deixa eu ver. Olha a altura, rapaziada. Tá bom, tá bem. Olha a altura daqui pra lá. Você quer que tá alto? Pega. Deu certo, família. Anoiteceu, igual eu falei pra vocês, certo? Foi dito e feito, certo? Anoiteceu, não subiu o flip, minha linha quebrou e caiu no vizinho. Mas eu fui lá e... Deixa muito like aí, certo, rapaziada? Tamo junto. Comenta aí bastante nesse vídeo. Vou dar coraçãozinho em todos os comentários que tiver no vídeo. Firmeza? E é isso, família. Tamo junto e tchau. Amanhã na VIP. Rapaziada, quem aí quer ganhar uma carretilha aqui, mano? Eu quero, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. É o seguinte. Quem tiver com o pé mais sujo, ganha a carretilha. É mais sujo. Ó, mas tem uma regra. Vocês tem que votar. Todo mundo tem que votar, mas não pode votar em você mesmo e tem que votar em outra pessoa. Firmeza? Lua, mostra o pé. Lua, mostra o pé. Esse é o pé do Lua. Mostra o pé, manga. Embaixo. Mostra o pé, frio. Mostra o pé, chefe. Eu voto. Aí, pô, mãe. Menino manga? Seu voto, Lua. Eu voto, parça. Eu acho que vai ser o do menino manga, cuzão. Ele tá podendo? Ele tá podendo, viado. Seu voto. Hã? No cabeça de Febem, né, cuzão? Ah, você ganha a carreira. Cara, é o pé preto. Olha o pé preto. Aí, o braão. Embaixo, embaixo. Eita, meu Deus. Parece que pisou no carvão dos 50 vezes. Pra quem vocês acham que tá com o pé mais preto. Comenta aí, assistiu o vídeo inteiro aqui embaixo. Seu voto. É o pé. Passou. Obrigado.